Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Eu lembro que saiu uma reportagem da Veja, eu acho, que era uma galinha sentada no... Ela é linda, capa, galinha sentada num ovo cheio de... num ninho cheio de ovo de ouro e tal. Os bilhões da galinha pintadinha, né? Eu falei, puta merda, olha aí os negos, né? Bilhões. Entraram lá no Social Blade pra ver quanto tu ganhava. Só dia de seis se os caras... meu Deus. Os números são bilhões, mas daí você vai lá na prateleira, entendeu? Você vai pegar lá o varejista que paga. Quanto ficou pra Sony Music, quanto ficou pros caras? Vai decompondo, decompondo, cada parceiro fica com a sua parte e tal, sobra um tanto lá pra gente. Aí sobrou um bilhãozinho pra um, foda. É um bom dinheiro, ótimo dinheiro, não vou mentir, né? Não vou falar aqui, não. Mas é bem, acho que é bem menos do que as pessoas imaginam. Por exemplo, não vou ficar andando de arte, não vou ficar andando de jatinho, não tenho condições de andar de jatinho por aí, por exemplo, entendeu? Entendi, entendi. Eu quero também, porque essa porra cai, entendeu? Ou esse lance de usar as músicas do cancioneiro e tal, isso não tem aquela encheção de saco de copyright? Não tem nada disso, tem? Não. Isso daí tu pode fazer tranquilo à vontade? É, o que é difícil é você saber o que está em domínio público mesmo, porque não existe nenhum mecanismo que crave, entendeu? O que você fala, é, que... Tu já se fudeu em alguma? Ah, já, já, duas. É? Duas músicas. Que nem chegaram a sair. Não, chegou a sair, chegou a sair, mas... Então, uma foi o Coelhinho do DVD 1, que é aquela de olhos vermelhos, de pelos branquinhos. Sério, é um? É, então, fizemos lá e tal. Mas tinha um livro que falava que ela era domínio público, inclusive, daí apareceu lá de vogado. Eu estava bem indo para o México, na época de... Estava adaptando o DVD para o espanhol. E esse cara ficou me pentelhando, cara. É, ele teve uma postura meio errada, eu acho, sabe? Que, ah, não, porque você vai se ferrar, porque se eu sou a música... Tive a santo e tal. E, no fim, fechamos um acordo, numa boa, né? É, terminou. Mas lá no México eu fiquei tão puto com ele, cara, que eu falei, quer saber, eu não vou gravar essa música. Ela estava traduzida. Ela poderia estar sendo cantada em espanhol, agora. Seria ótimo para a obra, entendeu? Mas o approach do advogado foi escroto. É, existe um erro, né? Que eu acho que é... A música é para ser tocada, cara. Então, assim, se eu quero tocar sua música, fecha negócio. Não fica pão da areia. É o oposto, entendeu? Eu toquei sua música, não falei com você, é ótimo. Sorte sua, vamos acertar aí. Acerta, a gente junta lá, vê quanto que é o dinheiro. Dá uma coisa sem parte, é. É, paga sua parte, acabou. Né, não tem essa, assim, acho. Sei lá, sei lá qual é. Mas já aconteceu. E a outra, qual que foi? Foi a do Coelhinho? E Coelhinho da Páscoa também. Então, assim, não faça música com o coelho. O problema é com o coelho, velho. Nunca mais faça música com o coelho. E qual que é o segredo para dominar a mente de milhões e milhões de crianças? Quando você está montando... Eu vou falar mais tarde no programa. Boa. Depois, os nossos patrocinadores. Mas é porque, pô, não é possível. Alguma coisa tem naquela música lá. Você sabia o código, a fórmula para bombar? Não, não sabia. Porque vocês replicaram, né? Cara, olha, o que eu sempre falo, assim, o que eu vi é análise, né? Análise a posteriori, que é a coisa mais fácil de fazer, né? Que é assim, o desenho é colorido. A música é alegre. A música é repetida. Daí eu li aquilo lá e falava, meu, mano, que desenho que não é colorido? Que música que não é alegre? E qual que não repete, cara? Então, assim, não é isso. Eu não sei o que é, cara. Realmente, eu não sei. Eu sei que pegou, pega. Inclusive, é engraçado. A música mais tocada da Galinha Pintadinha, até hoje, se chama Upa Cavalinho. Que é uma música minha. Que, assim, eu estava fechando o DVD 4, o último que a gente fez, tal, lá em 2014, com a Som Livre. Faltava uma música, eu fiz uma música, assim, numa sentada, eu fiz uma música. Que é a Saúl pra Cavalinho. É a mais tocada. Tem mais de um bilhão e duzentos milhões de... Foi tocada lá no YouTube, entendeu? Caralho! Inclusive, essa é uma marca que eu tenho muito orgulho, cara. Fala, tem uma música minha que tocou um bilhão e duzentos milhões de vezes. E ela é sua. Minha minhazinha. Que louco, né, cara? E foi numa sentada e... Só a Shakira consegue audits. Nem sei se ela consegue audits. Não, o Psy consegue, sabe? É Baby Shark. É Baby Shark, é. E é engraçado, eu nunca diria que essa música iria, né? Então, assim, ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. É outra coisa que eu falo. Quem que junta, fala assim, eu vou fazer uma música que vai ser uma porcaria, ninguém vai gostar. É verdade. Todo mundo faz pra gostar. Sim. Segue as fórmulas, tal. Umas vão, outras não. Quais são? Então, assim, não encana muito. Ó, aqui eu tenho a lista. Dos segredos. Não, do segredo não. Ah, verdade, salve. A lista dos abraços. Tá, nós vamos mandar, vamos mandar. Vai agora? Você que sabe, você que manda. Você que manda aí, mas tem que mandar... Salve aqui, ó. Salve pra Carol Mota. Quem que é a Carol? O que ela faz lá? É todo mundo da tua empresa? É todo mundo da minha empresa. A Carol, ela trabalha no financeiro e está se revelando uma boa redatora. O Francis Viveiro, salve aí pro Francis. O Mati Banzai? Ranzani. Caralho. Ah, Ranzai. Ranzazinha. Maiti Ranzani. 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 O Luiz Brolesi. Aê. Daniel Inoue. E aí? Caralho. Juliano Benatti. Esse mesmo. E todo o pessoal da Bromélia Produções. É isso aí. Só falou o nome e quem pediu. Quem não pediu ficou de fora. É isso aí. Boa, boa. E, e... Aí, galera, não devo mais nada pra vocês, hein? Tu tava falando que hoje você tá numa fase, assim, de descobertas. Tá meio perdido. O que que tá rolando? Não, eu não tô perdido. O que tá rolando é a crise da minha idade. Ah, perdi. Não, eu falo... Eu descobri, assim, eu tenho muito... Bem mapeado na minha vida, assim, quais são os problemas. Quando você é adolescente, jovenzinho, assim, é... O que eu vou ser? Daí tem a crise dos trintas. Dos trintas que você fala, porra, cara, o que que eu sou, afinal, né? Eu sou... E a crise da minha idade, você já começa a falar, porra, o que que eu fui? O que que eu fui? E eu tô nessa mesmo, assim, sabe? E tem muito uma questão de perspectiva, né, cara? Daí, assim, é filho, é os pais que estão mais velhos, né? Você fica meio ali de sanduíche e tal. Então, tudo é uma fase meio esquisita, com a pandemia. Polarização política, tudo meio esquisito, assim, tô numa fase que eu tô precisando... Mas, ao mesmo tempo, assim, tô super bem, não vou reclamar, não sou das pessoas que podem reclamar demais, né? Mas, assim, é uma crise da minha idade mesmo. Eu ouvi o Angeli falando, né? Ele falou, isso não tem nome, cara. É Andropausa. Então, assim, Andropausa vai vir. É. O que é isso? Eu... Quais vocês têm, hein? Eu tenho 36. 30. É, então. Vou fazer 31 mês que vem. Já bateu em você falar, o que que eu sou? Afinal, agora eu sou o que eu sou, sou isso aqui? Eu acho que esse negócio do que que eu sou me bateu desde o momento que eu consegui formular um raciocínio, assim, sabe? Isso é uma coisa que me pira muito, assim, do que que eu tô aqui, que porra é essa que a gente tá fazendo? Por que que eu danço todo dia que eu acordo? Tá ligado? Eu não tô falando do dançar mesmo, ou seja, por que que eu faço tudo que eu faço? Entendi. Por que que todo dia eu acordo, venho aqui trabalhar, conversar com as pessoas? Para, para, você não tá me ajudando. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!